Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Pri e hoje eu vou ensinar pra vocês o peteado da Daenerys Targaryen da série Game of Thrones então, quem quiser aprender, é só vim comigo Pra começar, você vai pegar um pente e vai dividir o cabelo todo bem no meio da cabeça, tá? Ela usa bem no meio Agora você vai separar todo o cabelo do topo da cabeça eu já separei desse lado prendi aqui agora eu vou fazer do outro lado pra vocês verem tá vendo mais ou menos aonde é que eu comecei a separar? mais ou menos aqui, tá vendo? aí eu vou prender toda essa parte agora eu vou prender toda a parte de trás do cabelo pra não misturar com essa parte que eu vou soltar agora vou soltar esse lado, tá? aí eu vou prender aqui atrás pra não misturar agora eu vou pegar essa mecha aqui que tá solta na parte de cima e vou começar a trançar é bem simples, é só fazer uma trança embutida pra fora eu já ensinei aqui no canal fazer trança embutida pra fora se alguém tiver alguma dúvida é só dar uma olhada mas eu vou fazer devagarzinho pra vocês verem como eu faço separar uma mechinha aqui na frente dividir em três partes uma, duas, três tá vendo? e você vai começar a trançar de baixo da mecha do meio pega a mecha que tá de fora assim, do lado, né? e coloca por baixo da mecha que tiver no meio e vai continuando fazendo isso sendo que essa mecha desse lado esquerdo que tá perto da cabeça quando você for colocar por baixo você vai trazer outra mecha junto com ela desse cabelo aqui que tá solto tá? junto com ela vou colocar por baixo dessa mecha aqui que tá no meio de novo peguei a mechinha daqui mais a mecha que já tava lá vou juntar as duas e vou colocar por baixo dessa mecha que tava no meio aquela desse lado eu vou colocar por baixo da do meio sem só ela aí a próxima que tá aqui vou colocar por baixo junto com um pouquinho de cabelo e é só você ir fazendo isso até acabar todo o cabelo todo o cabelo que tá solto no caso, né? não todo o cabelo dela vou colocar mais um pouco e tentando fazer sempre bem apertado bem próximo da cabeça, tá gente? o da Daniels é bem apertadinho mesmo chegou aqui atrás eu vou soltar esse cabelo maior daqui de baixo e vou pegar uma mecha daqui da parte do meio da cabeça só desse lado do lado de lá eu não vou pegar, tá? do lado de lá vai ficar pra próxima trança finalizar aqui não precisa fazer a trança até o final, tá? eu só vou fazer um pedacinho aqui pra prender vou prender com uma liguinha transparente eu aconselho você a usar uma liguinha transparente ou uma mais... uma da cor mais próxima do tom do seu cabelo pra não parecer muito pronto, agora vamos fazer o outro lado mesma coisa vou prender esse cabelo aqui de baixo pra não misturar com o outro vou soltar o cabelo do outro lado separar uma mecha pequena dividir em três e começar a trançar a trança pra fora pega uma mecha coloca por baixo pega a mecha do outro lado coloca por baixo sempre colocando por baixo, tá gente? agora essa mecha daqui do lado direito no caso que é a mecha que tá perto da cabeça eu vou colocar por baixo o dedo meio e vou pegar uma mecha do cabelo solto pra colocar junto, tá? coloquei a outra aqui por baixo agora a próxima a mesma coisa pegar uma mecha do cabelo que tá solto e colocar junto até acabar esse cabelo chegando aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? eu vou soltar o cabelo daqui de baixo vou pegar essa mecha aqui do meio do outro lado da cabeça que tava presa aqui embaixo, né? eu vou embutir junto com essa trança vou fazer ela até a metadinha da cabeça aqui mais ou menos e vou prender com a xuxinha mesma liguinha transparente igual a que eu usei na outra trança agora eu vou soltar essa daqui do lado direito essa liguinha vou soltar essa aqui também do lado esquerdo e vou prender as duas juntas aqui bem aqui no meio tá? dá pra ver pronto, elas estão presinhas aqui no meio eu vou pegar um grampo grampinho preto mesmo da cor do cabelo, né? vou pegar uma mecha aqui de baixo não precisa ser uma mecha muito grossa, tá? uma mecha bem fininha só pra cobrir essa xuxinha tá vendo? ela tá cobrindo vou enrolar em volta do cabelo em volta dessa xuxinha né, no caso e vou prender com o grampo aqui atrás pro grampo não ficar aparecendo tá? vou prender aqui por cima agora, gente eu vou pegar outra mecha aqui embaixo dessa mais ou menos aqui na altura da orelha tá vendo? vou deixar uns fiapinhos soltos porque ela deixa uns fiapinhos soltos e vou prender essa mecha aqui da metade do cabelo mais ou menos assim, próximo à orelha até aqui no meio da cabeça atrás, tá? até o meio da cabeça vou deixar umas mechinhas aqui por cima da orelha também assim, soltinhos ficou mais parecido com a dela aí pronto prendi essa parte do cabelo agora do outro lado da cabeça eu vou fazer a mesma coisa tá? agora que eu já separei aquelas duas mechas assim que eu prendi eu vou pegar essa parte de baixo do cabelo e vou prender também vou soltar uma das mechas leve pra poder prender aqui e vamos começar a fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima vamos embutir uma trança aqui pego uma mecha divido em três pedaços e comecei a embutir pra fora igual ao outro tá? sempre colocando por baixo o cabelo por baixo e essa mecha daqui de dentro sempre quando for colocar por baixo pegar a outra mecha do cabelo solta e ir fazendo isso até acabar o cabelo aqui atrás acabando o cabelo é só prender mesma coisa não precisa ir até o final a trança tá? agora eu vou fazer do outro lado agora eu vou soltar esse cabelo aqui de baixo porque o cabelo tá preso esse cabelo aqui fica solto mesmo a danosira é solto e essa segunda parte que eu fiz eu vou prender igual eu fiz em cima tá? exatamente do mesmo jeito soltar as duas tranças vou prender elas aqui juntinhas um pouquinho abaixo da o do outro da outra chuchinha aqui né? onde estão as outras tranças pegar a outra mechinha de cabelo e vou prender aqui em volta da chuchinha pra cobrir bem pra essa liguinha de plástico não aparecer isso aqui é opcional pra gente essa liguinha de plástico quase não aparece mesmo então se você fizer isso ou não ela vai aparecer bem pouquinho mesmo pode vir com acabamento melhor quando você faz isso mas não é obrigado então gente esse foi o penteado da danéria ficou assim eu não sei se deu pra vocês verem direitinho vou mostrar pra vocês bem devagar as duas tranças assim de cada lado e o restinho do cabelo solto ela tem um outro penteado muito lindo também que aqui embaixo o cabelo fica preso e nessa parte final continua tudo com trança também se vocês quiserem que eu faça um outro eu posso fazer um dia pra vocês também e esse foi o penteado eu adoro a daenerys eu acho ela linda e ela é uma das minhas personagens favoritas depois do Tírio eu monto porque Tírio é uma personagem favorita mas eu gosto muito dela e eu adorei fazer o penteado dela eu achei que ficou legal ficou parecido eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de clicar em gostei se inscrever no canal compartilhar o vídeo com seus amigos e é isso meus amores um beijão pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo